Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é de matemática e vamos estudar sobre localização de objetos e de pessoas no espaço. Vamos relembrar um pouquinho que nas aulas anteriores eu falei para vocês sobre a orientações, sobre orientações, certo? Falei também que é preciso ter um ponto de referência para localizar determinados objetos ou pessoas. Lembram também que eu falei que na minha mão direita, para saber qual a mão direita e qual a mão esquerda, na minha mão direita eu tenho uma pulseira e na mão esquerda um anel, para que assim facilite qual a minha mão direita e qual a minha mão esquerda. Você também, para não se confundir, você pode marcar um X na sua mão direita e um fazer um círculo na sua mão esquerda ou colocar uma pulseira, um anel para você começar a diferenciar mão direita e mão esquerda. Lembrando que muitas pessoas, outras pessoas também podem utilizar a mão esquerda como sendo a sua direita, ou seja, ela pode utilizar a sua mão esquerda para comer, para realizar suas atividades, outras atividades como escovar os dentes e até mesmo escrever, certo? Então, existem pessoas que utilizam a mão direita e outras utilizam a mão esquerda. Agora, na nossa atividade, nós vamos descobrir qual é a direção que os animais vão estar virados. Então, eu vou estar mostrando para vocês alguns animais que eu vou retirar aqui desta caixa, vou retirar algumas imagens com animais e vocês vão me dizer se ele está virado para o lado direito, lembra? A minha mão como referência para o lado direito ou se ele vai estar virado para o lado esquerdo, certo? Eu vou retirar então a imagem dos animais aqui e nós vamos colar neste cartaz, certo? Então, vamos observar aqui, eu tenho esta imagem do elefante, ele está virado para a esquerda ou para a direita? Ele está virado para a esquerda, isso mesmo, certo? E se eu virar ele para este lado, ele vai estar virado para o lado direito, isso mesmo, ele vai estar para a direita, muito bem. Vamos lá observar a imagem do primeiro animal. Qual lado ele está virado? Ele está para o lado direito ou para o lado esquerdo? Lembram? Ele está virado para o lado direito, isso mesmo, então ele está para a direita, então vai ser aqui, certo? Ele está olhando para a direita, ele está virado para o lado esquerdo, lembram da minha mão? Então, muito bem, então ele vai ficar aqui deste lado, certo? Ele está indo em direção à esquerda. E agora, este animal está virado para a direita ou está virado para o lado esquerdo? Lembram? Lembram aqui o meu anel? O anel é a minha mão esquerda, a pulseira, a mão direita, muito bem. Então, aqui este animal está virado para a esquerda, isso mesmo, então ele vem para este lado aqui. Vamos ver o próximo animal, qual é a direção que ele está indo? E agora, este está indo em direção à esquerda ou à direita? Lembram? Olha onde está a minha pulseira, direita, não é? Então, ele está indo para este lado, para a direita. Vamos ver o próximo, observando qual é o lado que ele está virado, direita ou ele está do lado esquerdo? Para a direita ou para a esquerda? Lembram o anel? Muito bem, então ele está virado para a esquerda, isso mesmo. Então, ele vem para cá. Vamos para mais um. Este está virado para o lado direito ou para o lado esquerdo? Lembrando, o anel, a pulseira, ele está virado para a direita, muito bem. Então, ele vem para cá. E este está virado para o lado, está virado para a esquerda ou para a esquerda? Desculpa, para a esquerda ou para a direita? Lembram que na minha mão esquerda, eu tenho o quê? O anel e na minha mão direita, eu tenho a pulseira. Então, ele está virado para qual direção? Para a direita ou para a esquerda? Ele está para a esquerda, isso mesmo. Então, ele vem para este lado aqui. Vamos ver o próximo. Aqui já saiu duas. E agora, este animal está para a direita ou para a esquerda? Lembram? À direita, eu tenho a minha pulseira. E à esquerda, um anel. E este está virado para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda, muito bem. Então, ele vem para este lado, esquerda. Vamos para mais um. Está bem difícil de sair aqui desta caixa. Mas, consegui. E este? Está para a direita ou para a esquerda? Vamos lembrar? À direita, eu tenho o quê? A pulseira, isso mesmo. E na mão esquerda, o anel. E este animal está, então, para a direita ou à esquerda? Para a direita, isso mesmo. Então, ele vem para este lado, certo? E assim, nós finalizamos esta atividade. Vamos observar a direção que eles estão? Direita, estão todos direcionados para a direita. Estão olhando, estão virados para a direita. Muito bem. Tem uma seta também indicando aqui. A direção que eles estão virados. Certo? Agora, vamos observar deste lado. À esquerda. Temos também a seta. E estes animais estão todos virados para a esquerda. Está, isso mesmo. Gostaram desta atividade? Espero que sim. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto